Olá pessoal e com todos vocês para a gravação de mais um vídeo Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, peço a você que se inscreva Peço a você que dê o seu like, que também ative as notificações, tá bom? Para sempre que nós, quando a gente estiver postando um vídeo Você seja um dos primeiros, se não o primeiro a estar recebendo a notificação do Youtube Eu peço a você também pessoal, você que gosta do nosso trabalho Que acompanha aqui o canal e acompanha as histórias contadas Eu peço a você que dê o seu like Você não sabe como isso ajuda na divulgação O Youtube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também Tá bom? Então fica aí esse apelo E se inscreva também nos canais aí do Alfredo, do Profeta Nervosão Do Natan Silva, da Dona Ana e do Jair Enfim, também aí do Davi Vieira Davi Vieira, um grande irmão aí da gente que está junto nesta guerra Nesta luta, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Falso Profeta O Falso Profeta, o Canguloso É aquele que não dá para esperar absolutamente nada dele Tá? Nada, não dá para esperar nada Nada, 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 nada Ele é um mercenário Ele está no meio das pessoas para fazer delas comércio Mas por que eu estou falando isso? Vou falar um pouquinho sobre o Formigão O Formigão era Bispo da Ilude Era um Bispo da Ilude E esse Bispo saiu Saiu por má conduta Na verdade ele saiu porque foi exposto As pessoas ficaram sabendo E ele foi Teve a coragem de chegar até o Didi e pedir o desligamento Mas saiu por má conduta Até hoje não se explicou Se ele saiu com a advogada ou não Mas eu sei que rola muita grana Muita grana E todos sabem que ele fazia na Ilude A reunião da cura dos vícios E ele saiu E o que mais nos intriga É que esses homens nunca querem Eles nunca querem pegar e trabalhar duro, pesado Como nós trabalhamos Eles querem sair e abrir as suas próprias instituições Mas nesse caso O Formigão O Formigão não abriu a sua instituição O Formigão ele está na quadrangular E pasme Fazendo o mesmo trabalho que fazia dentro da Ilude Fazendo a cura dos vícios dentro da quadrangular Eu quero dizer aqui Que não é nada contra a quadrangular Não é nada contra qualquer instituição Todos me conhecem Sabem que eu sou avesso à religião Que eu sou avesso a qualquer instituição Qualquer uma Eu não concordo com nenhuma Nenhuma instituição eu concordo Pois sei que dentro desses lugares Só serve para aprisionar pessoas Tanto na mente quanto na alma E quanto fazê-las escravas Para manter o luxo desses homens Para manter o luxo desses homens Então eu não concordo com instituição nenhuma Isso é bíblico Isso é bíblico Isso é bíblico Eles são cães gulosos Eu vou deixar para vocês Aqui na descrição desse vídeo O vídeo completo O link do vídeo completo Do formigão dentro da quadrangular Eu vou ler para vocês algo Mas muito importante Algo muito legal Alguém conhece Alguém conhece Esse camarada que está ali Lá atrás conversando com a senhora Esse é o formigão Esse é o formigão Ó Tá lá Cumprimentando as pessoas Né Tá lá Cumprimentando elas Dentro de uma instituição Dentro da quadrangular Repito Nada contra as pessoas de lá Nada contra o pastor Que o contratou Nada contra Nada contra nenhum deles Eu sou contra O sistema religioso Tá lá Heresias Mais heresias Porque Quem não conhece a verdade Quem não conhece a verdade Segue heresias Tá lá A arca Assim como tem na Ilude Assim como tem em outras Empresas evangélicas Também Tá lá A arca Heresia E mais heresias Então Não é de se admirar Que o formigão Iria sim Que o formigão Ele iria É Migrar Para uma instituição Que o aceitasse Que o aceitasse Para fazer o seu trabalho Né Para fazer o seu trabalho Então tá lá Olha lá Ó Dentro Em cima do Dito altar A árvore de natal Hum A árvore de natal Um símbolo pagão Tá bom É isso aí Ó É isso aí Deixa eu passar um pouquinho Para frente Aqui Ver se consigo passar um pouquinho Para frente E eu vou mostrar Para vocês O formigão Já tá fazendo reunião Aqui Deixa eu ver Aqui Vamos ver Deixa eu ver Ih É interessante Deixa eu ver Aqui Ó Vamos receber O bispo formigão Aplaudindo A Jesus No nome de Jesus Pera aí Vamos ver aqui Ó Ó Projetos de vida Projetos de vida Pai nós vamos orar Até o dia 31 de dezembro Então foi Antes do Antes do Antes da virada do ano Deixa eu ver aqui Eu quero botar Bem no lugarzinho Aqui Onde é que ele Dentro da arca A igreja de pé Ó Por favor Vamos falar Vamos falar agora Do formigão A honra De Receber Receber Um dos maiores homens Do mundo Uh Deve ter dois metros Três metros de altura Os maiores homens do mundo Deve ser Deus colocou sobre ele Os maiores Um dos maiores homens do mundo Três metros de altura Deus O escolheu Dentre tantos Sim Pra fazer a diferença No Brasil E em todo o mundo Ó E eu Tenho o privilégio Um homem de três metros De recebê-lo Na nossa igreja Governador Valadares Eu sei Ó Que a partir de hoje Que a partir de hoje Muitas Muitas E muitas Pessoas Por esse mundo Serão ainda mais Abençoadas Através Desse grande Homem de Deus Desse ministério Fantástico Vamos receber O bispo Formigone Aplaudindo A Jesus Palmas Um dos maiores Homens do mundo Boa noite Boa noite pessoal Um dos maiores Homens do mundo Três metros de altura É Realmente Realmente É maior Quase maior Que a árvore de natal O quanto dói O quanto Uma mãe sofre Gême Com seu filho O que eu quero dizer Gente Todos Todos E todos São livres Pra ir Aonde querem Eu vou ler Algo pra vocês Está escrito No livro De Isaías 56 Esses cães Gulosos Nunca Se podem Infartar E eles São pastores Que nada Compreendem Todos Eles Se Se tornam Para o seu Caminho Cada um Para sua ganância Todos Sem Exceção Então São cães Gulosos Que nunca Se podem Fartar São devoradores Insaciáveis Né São pastores Sem compreensão Sem entendimento Todos Seguem O seu próprio Caminho natural Cada um Busca Suavidez Vantagens Apenas Para si Isso Que estão Pregando Nos lugares Não tem Nada A ver Com o evangelho Se aprende Errado Vai se ensinar Errado Infelizmente A coisa Está séria Pois Nesses lugares Estão Aprisionando Pessoas Embora Se eu Falar Com alguém De lá Ou de qualquer instituição Eles vão dizer Não Estou aqui Seguindo Jesus Estou aqui Seguindo O meu Deus Estou aqui Seguindo Fulano Né Ninguém vai dizer Que está lá Por causa Do formigão Ninguém vai dizer Mas infelizmente O evangelho Está distante Desses lugares E Deus Aonde está Esses cães Esses cães gulosos Não Se fartam Esses cães gulosos Não se fartam A pessoa Hoje A pessoa Pode Fazer o que quiser Trai a mulher Faz isso Faz aquilo Simplesmente Sai da sua instituição Ou abre outra Ou vai pra outra E continua É bispo Bispo formigão Não é nada Pessoal Não é nada Pessoal Eu estou dizendo Que esses cães gulosos Não se fartam Não se fartam É isso É de ficar Extremamente indignado Extremamente indignado Por ele estar Em outra instituição Não estou nem aí Agora Vamos falar A verdade Para as pessoas Goste ele Ou não goste Tá Não estou aqui Difamando Injuriando Eu estou aqui Mostrando Botando um exemplo Tá Um exemplo Como eu disse Não é nada Pessoal Mas O que se prega Nesses lugares Não tem nada a ver Com o evangelho Pode ser chamado O que for Mas de evangelho Não Arca da aliança Corrente disso Corrente daquilo Isso não tem nada a ver Com o evangelho Tá bom Gente Se você gostou do vídeo Compartilhe ele Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E nós estaremos aqui Sempre em busca Da verdade Um forte abraço E até o próximo vídeo